A agonia dele que ele já foi cortado Faleceu 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 Ai Flácio Olha como ele está do sol, mano, é muito lixo, louco, é muito lixo Caralho, joelho, que que porra é essa onde tu tá, cara? Fã, tem que te abombar, ó, passa Morreu! Ah, vai tomar no cu, cara Sobrou um lá em cima ainda Mano, esses caras do foia, muito camper, cara, vai tomar no cu, mano Toda hora que eu apoio isso no canto, eles estão no canto com o vídeo, velho Eles estão por onde que eu expoto a área Estão na área ali, ó, debaixo da... Aí, ó, estão no canto lá, tudo expotado lá Ai, 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 dai, se vai tomar no cu... A pilottı! Ah, morreu, não vai pegar no cuinho Vibe, vamos lá Ai, 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 aI Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Oi, Thiago, mas você é bem ruim, cara. Já tem. Vagabundo! Cara, o Crazy levou um monte, mano. Caralho, o maúdo é brabo. Ele impou, ele impou. Bandeirinho, cara. Vai te malucu. Agora a gente é nóis, mano. Ah, e quem que tu fez ali, Chris? Tu levou um monte de caras tudo junto. Não sei. Levei, mano. Eu levei seis caras. Ladrão! Eu vou seguir o resto de fora aqui, mano. Olha o tech dos caras aí. Vai, 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 vai. Tá desabilitado. Tomamos o Objetivo Alpha. Ah, eu peguei na CG, olha o... Peguei. Pegou. Fica, eu vou na... Soldado, que é sexta. Perdermos o Objetivo Charlie. Tech Charlie, agora. Auspassing! Feito aqui, eu soldado. Olha, os caras saíram do tanque, olha. Estão roxando em cima de ti, Junior. Desculpa. Tenta correr não. Cara, é meio que foda de mim atirando. Adetei mais um, cara. Ah, dirigível, cara. Segura aí. Ih, foi mal. Segura aí, gente. Segura aí, gente. Segura aí. Tem um, tem um. Tem um, tem um. Toma headshot aí, gente. Tem um, tem um, tem um. Tem um, tem um, tem um, tem um. Burrice. Que escroto, cara. Vai. Perdemos o objetivo ECHO. Que mentira, velho. Vai se destruir, mano. Ó, eu espotei a ECHO. Tem dois caras só na... Virando a bandeira. Ah! A gente está aqui de novo. O problema é o tanque, droide. A gente tem um tanque aqui encheu na porra do saco. Fica contra o Fluxo. O que é isso? Parece que ele tá em cima da gente, pô. Ok, vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Tem T-kill pra isso aí. Perdemos o Objetivo Bravo. Perdemos o Objetivo Bravo. Ficou! Eu tenho contato com um soldado de um soldado. Eu tenho contato com um soldado de um soldado de um soldado. Eu tenho contato com um soldado de um soldado de um soldado de um soldado de um soldado. Eu tenho contato com soldado de um soldado. Soldado, está drüben! Eu tenho contato com um soldado de 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 um soldado. Eu tenho contato com um soldado de 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 um sold Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.